Uma ação, ela pode cair tanto ao ponto de chegar a valer zero, ou seja, não valer nada? Então acompanha aí e eu te respondo daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Bom, eu tenho recebido bastante essa dúvida de alguns inscritos aqui do YouTube e também de seguidores nossos lá do Instagram. O que é que acontece? Resumidamente, é possível. É possível que você tenha uma ação e ela caia tanto ao ponto de chegar a zero e não valer nada. Eu percebi que essa é uma dúvida muito recorrente de quem está começando a investir agora. Isso é bom porque acaba cortando aquela ideia de que muitos investidores aí, ou influencers, falam de que quanto mais cair, melhor. A gente tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso. Bom, o que acontece é que não existe nenhuma regra que proíba que as ações caiam tanto ao ponto de valer zero. O que existe é um método de controle da B3 para evitar que com a ação caindo tanto, isso acaba quebrando o mercado financeiro. Uma dessas medidas da B3 é que uma ação não pode passar mais do que 30 dias valendo menos que um real com suas negociações na Bolsa. Nesse caso, passando dos 30 dias, acontece o que chamamos de agrupamento. Ou seja, agrupamento de uma para dez ações, certo? Então, no caso, para evitar que esse sistema, né, que essa ação fique valendo centavos, tostões, a B3 usa essa medida também, né, para que, tipo assim, a empresa é obrigada a transformar dez ações em uma ação. Eu sei, eu sei, eu sei, calma, vamos com calma, a Oi, ela acabou sendo uma exceção. Por quê? Porque ela acabou pedindo recuperação judicial, ela caiu tanto, né, porque é uma empresa quebrada, é uma empresa que realmente, literalmente, tem mais dívida do que patrimônio, consequentemente, ela não vale nada, é uma empresa falida. E a Oi pediu essa autorização da B3 para que ela conseguisse se manter, né, não fizesse um agrupamento de ações ainda. Mas, enfim, em regra, o que acontece é o seguinte, se uma ação de uma empresa, ela passa mais de 30 dias, ou 30 pregões, valendo menos do que R$ 1,00, ela é obrigada a fazer agrupamento. Caso contrário, ela pode ser suspensa, ou até expulsa da Bolsa. O que acontece é que essa medida acabou sendo suspensa em abril desse ano, de 2020 agora, que estou falando. Por quê? Porque o coronavírus chegou aí, acabou batendo na porta da Bolsa, e a Bolsa não pôde fechar. Porque se ela fechasse, possivelmente, a Bolsa iria quebrar quando ela voltasse a abrir, porque os investidores iriam sacar dinheiro o mais rápido possível, iriam, no caso, converter o dinheiro que eles têm na ação em dinheiro espécie, né. Então, isso possivelmente ocasionaria o que nós chamamos de um colapso da Bolsa Financeira Mundial. Então, as Bolsas, mesmo com a crise do coronavírus aí, as Bolsas tiveram que se manter operando, mesmo segurando a Bolsa. Então, o que aconteceu? A B3, ela abriu essa possibilidade, né, das ações serem negociadas menos de um real por mais de 30 pregões. Por quê? Porque ela não sabia quanto poderia cair. Então, assim, ninguém tem bola de cristal, então nada poderia evitar que, não sei, uma ação da Petrobras chegasse a atingir centavos. Isso poderia acontecer, isso pode acontecer a qualquer momento, né, em qualquer pregão isso pode acontecer, essa queda brusca. Só que o que é que acontece? A B3, ela permitiu, né, que caso a ação caísse mais do que um real, valesse mais de um real, desculpa, valesse menos do que um real, ela poderia se manter mais do que os 30 dias, né, que é a regra que ela tem. Uma medida que não é tanto utilizada, mas é uma opção para muitas empresas, quando chegam nessa situação de suas ações valerem menos de um real, é o que chamamos de oferta pública de aquisição, ou OPA. Ela praticamente não é usada, né, porque para uma ação bater menos do que um real, significa que ela está quebrada, né, que ela vale quase nada, né, tostões. Então, isso quer dizer que são empresas que não têm caixa, possivelmente. Caso uma ação de uma empresa valorize tanto, ao ponto de cair e ficar abaixo desses um real, seria interessante para uma empresa boa, uma empresa que tem caixa, que tem fluxo de caixa, e tem perspectiva de futuro, que ela recomprasse as suas ações. Então, existe essa possibilidade de que as ações caiam tanto, a empresa recompre. Mas, na maioria das vezes, quando a ação cai tanto, assim, ao ponto de ir sofrendo desvalorização grande da empresa, é porque os investidores estão querendo cair fora dessa empresa. Consequentemente, a empresa, possivelmente, não tenha tanto capital em caixa, assim, para comprar as suas ações. Às vezes, a gente, como um investidor iniciante, a gente olha lá algumas ações valendo 2, 3, 1 real, 1 em 50, 1 em 20, mais ou menos, e a gente acha, poxa, é uma oportunidade, a ação está barata. Tem que ter muito cuidado por aí, entendeu? Às vezes, o barato é o que sai caro. Às vezes, é justamente as ações baratas que quebram a gente. Então, eu aconselho você a ter bastante cuidado e estudar também os fundamentos da empresa que você está pretendendo investir. Nem sempre a empresa, porque ela está valendo 1 real, realmente ela vale 1 real. Às vezes, ela não vale nada. Ou, às vezes, ela está custando 1 real e, às vezes, ela vale 2, 3 reais. Então, ela está descontada e tem a oportunidade de comprar. Mas, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Porque, talvez, somente você e algumas dúzias de investidores acreditem nessa empresa. E o mercado já praticamente condenou essa empresa ao fracasso. Então, tem que ter bastante cuidado aí. Claro que existe metodologia de investimento. É de que você investe na empresa. Não investe no valor, no valor da ação. Então, se você achar uma oportunidade, que eu acho que, ao meu ver, até quando eu estou falando aqui no dia 27 de julho de 2020, a Bolsa Brasileira está, ao meu ver, está muito elevada. Então, não está tendo oportunidades. Mas, se eu achar uma oportunidade de comprar uma ação a preço de tostão, em que a empresa ainda valha muito dinheiro e não fila os fundamentos que eu tenho, então, eu acho que é uma opção para se comprar. Mas, cada um tem uma opção de compra, né? Você compra ou você não. Claro que a gente tem visto essa ação da Oi aí, subindo bastante nos últimos dias. Realmente, quem investiu... Na verdade, investiu não, né? Na verdade, quem especulou com a ação da Oi, está se dando até que bem. Mas, é um risco muito grande, né? De uma hora para a outra, em um pregão, ela pode simplesmente voltar para a casa abaixo dos R$ 1,00. E isso, isso é uma grande dor de cabeça para o investidor. Então, assim, para resumir, quando uma ação, ela vale menos de R$ 1,00, é porque os investidores, eles não têm mais esperança que essa empresa venha a se recuperar. E quando a empresa, no caso, ela chega a esse ponto, é porque ela quebrou. E quando ela quebra, é porque o patrimônio total que ela tem, incluindo marca, maquinário, capital de giro, mesa, seja o que for, é que todos os patrimônios da empresa acumulados chegam a um valor. Chega um valor tal, só que a dívida da empresa é um valor muito maior. Então, no caso, mesmo vendendo todos os patrimônios da empresa, ela não consegue pagar essa dívida. Então, com isso, a empresa está falida. Então, a gente tem o que chamamos de pedido de recuperação judicial. Então, a empresa, ela pode solicitar a B3, ó, B3, espera aí um pouquinho, fica aí com calma, fica tranquilo, rapidinho, que eu vou fazer minha recuperação judicial e mantenha as minhas ações aí, mesmo valendo migalha, mesmo que ninguém acredite em mim, ou também suspenda a minha participação na bolsa para que quando eu voltar, se eu voltar, né, eu volte com tudo. O que acontece é que é raro uma empresa, literalmente é raro uma empresa que pediu concordata, né, antigamente era concordata, hoje em dia é recuperação judicial, que ela se recupere. É muito raro, é muito difícil mesmo. Escreve aí nos comentários o que você acha, se vale a pena comprar a sua instrução ou não. Não deixe de curtir, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, viu? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí